Mente Aberta no ar e eu quero a sua participação comigo. Há exemplo aqui do Cássio Rodrigues da cidade Juiz de Fora e nos manda, me enviou um e-mail e diz assim Olá, gostaria de parabenizar todos os produtores do Mente Aberta e dizer que os assuntos realmente me fazem refletir de uma maneira diferente como por exemplo o programa que falou sobre fotografia, com o Jean Assis que esteve aqui e com o Alex do Balaio, me fizeram repensar no assunto e mudar a ideia que eu tinha e parabenizar também toda a Rede Super e eu como um apaixonado pelas artes, estudante de design gráfico, fotografia, música e amante da palavra de Deus tenho aprendido cada dia mais com essas pessoas, com esse canal também. Espero um dia, assim que formado, fazer parte da equipe. Já moro tão pertinho, Juiz de Fora e queria influenciar pessoas assim como vocês têm influenciado. Deus abençoe. Cássio, será muito bem-vindo, né? Quem sabe aí a gente sempre tenha a possibilidade de crescimento. Foi um programa muito interessante com o Jean Assis, que é um fotógrafo, um abraço para ele e com o Alex também. Foi, se não me engano, o segundo programa que nós gravamos e o Alex trouxe uma série de conceitos, como ele sempre traz, assim, que são revolucionários. E foi muito interessante esse programa. Se você que assiste tem o desejo, assim como o Cássio, de participar e enviar um e-mail para mim, você pode enviar para menteaberta.redesuper.com.br Ou se você quiser participar pelo Twitter, é arroba PGM Mente Aberta. Será muito bem-vindo. Bom, nosso programa hoje, ou esse encontro de hoje, eu recebo aqui a pastora Ana Lúcia. Seja bem-vinda, pastora. Obrigada. É a pastora, mas é uma grande amiga que a gente tem, né? É verdade. Que acompanha há tanto tempo, né, pastora? É verdade, a gente já está na igreja há muito tempo, né, ser amigo do meu filho. É verdade. Então, temos muita ligação, a gente conhece bem, né? Quanto tempo tem que a senhora estar em Lagoinha? Em Lagoinha tem... eu sempre... é maravilhoso. 16 anos eu já estou em Lagoinha. Há 16 anos? É, 16 anos eu já estou em Lagoinha. E como pastora da Lagoinha? Como pastora da Lagoinha, eu fiz parte da primeira consagração de pastora, né, da Igreja Batista da Lagoinha. Foi 2004, 2005, a primeira consagração de pastoras na Lagoinha, né? Então, eu fiz parte daquele... daquela leva, né? Eu lembro, eu lembro. Foi um privilégio, né? Fazer parte. Foi. Assim, faz história, né? É. Até então, não tinha pastora na Lagoinha, éramos todas obreiras. E assim, não passava pela minha cabeça isso, assim, né? Ser consagrada naquele tempo, talvez futuramente, mas naquele tempo não passava. E foi uma surpresa e uma grande festa, uma grande alegria. Mas depois de um mês eu falei... Que responsabilidade! Eu falei assim, pastor Márcio, não quero mais esse não sou, não. Eu brinquei com ele assim, porque... Que responsabilidade, né? Que é, nossa, muita responsabilidade. Porque a gente trabalhando com pastores, com os líderes, e tudo você leva pra eles, né? E quando eu descobri que eu tinha que tomar as decisões, né? Lógico, baseadas na Bíblia, aquilo pesou demais nos meus ombros. A sua influência teria uma ação direta na vida de muitas pessoas. Direta na vida de muitas pessoas. Eu não poderia deixar a responsabilidade daquilo que eu estava fazendo na vida de uma mulher na mão de outro. Porque se eu fosse até você, até outro, né? Aí isso, e ele me falasse aquilo, e eu levasse aquilo como resposta, eu... E se até não concordasse, era um peso maior, era uma responsabilidade minha, porque a pessoa me procurou, né? É verdade. Não procurou o outro. Procurou direto a senhora. Então, foi uma responsabilidade assim, sentar a mãe, durante um mês eu não dormia. Meu Deus, os pés é demais! Eu temor do peso da responsabilidade. E eu já estava no ministério há muito tempo, desde que eu me converti, eu trabalho, né? Trabalhava voluntariamente no ministério, em ministérios de outras igrejas. E, naquele momento, eu sentisse, meu Deus, o que eu fiz? Eu deitava na cama e falava, meu Deus, o que eu fiz? E agora? O que será, né? E agora? Eu não posso errar, né? Então, a minha... Meu pensamento era esse, eu não posso errar. Sabe? Eu não tenho direito mais de errar. Minha vida... Naquele momento, eu percebi que a minha vida não me pertencia mais. A vida mudou. A vida mudou, né? Até teve um episódio lá, de uma questão de assinar alguma coisa. Eu disse, querida, eu não tenho mais nem nome. Meu nome pertence ao Senhor e logo à igreja. Qualquer coisa que aconteça com o meu nome vai refletir na igreja e eu não tenho esse direito. Então, era tudo muito intenso para mim. Eu falei, meu Deus, né? Quando alguém me perguntava alguma coisa, quando passaram a me reconhecer na rua, eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Um dia eu estava numa fila com o meu marido para pagar umas coisas que a gente tinha comprado. E eu fiquei na fila há muito tempo, a gente estava andando, era na Samarim, calçados ali. E quando eu cheguei para pagar, aí vieram duas... Eu falei, pastora, que bom te ver aqui. E logo trouxe um confronto que ela queria fazer. Eu queria tanto saber sobre isso. Eu falei, meu Deus, e agora? Na vez de todo mundo, todos de volta, o que é que eu vou responder? Então, assim, essa responsabilidade, ela foi muito forte na minha vida, sabe? Muito forte e não diminuiu, não. Graças a Deus, não deve diminuir. Só tem aumentado. Porque só tem aumentado, porque as responsabilidades agora são muito maiores. E quando eu fui convidada para liderar as mulheres na igreja... O Ministério do Trabalho, Mulheres em Ação. E Mulheres em Ação. Como é que surgiu o trabalho? A Casa Rosada, que é inédito, né? É, inédito. Fica ali na rua Beberibe, 133, no bairro Concórdia. É, Concórdia. No bairro Concórdia, próxima à Igreja Batista Lagoinha, tem uma casa rosa. A casa toda pintada de rosa, janelas pintadas de rosa, a grade pintada de rosa. Toda rosinha. E não é pouco incomum pessoas passarem ali para tirar fotos da casa, né? Até a casa tiram fotos, né? Para fotografarem na casa. E passam ali e olham e eles ficam assim, pensando. Acho que é porque não tem nenhuma placa, né, de fora. E eu acho que eles ficam pensando. Mas surgiu assim, porque quando eu estava pastoreando lá em Justinópolis, e eu recebi o convite, né, para vir para Lagoinha para liderar mulheres. E o pastor Gustavo, mais um outro membro do conselho, me chamaram. E eu falei, me dá um tempo para pensar, preciso orar. Porque a gente já tinha tentado muito, né, trabalho com as mulheres. Várias vezes tentava, não caminhava. E eu fiquei pensando, Deus, lá está indo tão bem, né? Como dizem, o pastor Márcio, a igreja me ama, né? Todos me amavam. Eu tinha restaurado aquela igreja e eu falei, Deus, está tudo tão confortável para mim. Agora que eu vou respirar, eu vou mudar, né? E pedi, né? Fiquei orando uma semana e tive a direção de conversar sobre o assunto. De pensar em quem ia ficar no meu lugar, né? E naquele momento, né, o primeiro momento eu não aceitei. Depois passou um outro momento, eu aceitei por causa da postura do pastor Márcio, que ele ficou tão triste. De investir, né? É, de investir. E eu falei, não, eu venho então trabalhar. Mas eu não tinha noção de nada. Eu não tinha mais sala em Lagoinha, porque eu estava lá. Não tinha nem onde botar a minha bolsa, né? Você estava sem teto. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu liguei, né, pastor Márcio, olha, pastor Márcio, eu preciso de uma casa. Mas eu sei que isso é impossível agora. Mas eu preciso de uma sala, onde eu posso ter duas cadeiras. Para mim, é sempre começar a receber as mulheres, né? Daí, então, ele falou assim, acho que ele estava conversando com a pessoa. Espera aí, guarda no telefone, aguarda aí. Vou conversar com a pessoa. Aí o Felipe estava usando a parte de cima daquela casa, que hoje é rosada. E ele falou assim... Eu lembro daquela casa. Ele estava usando lá para as células. A parte de cima de baixo, e em cima o Felipe estava usando, né, para as células. Aí ele falou assim... Aí conversamos com o Felipe e tal. E eu falei, não, se é só fim de semana e tal, pode usar. Só que, né, não era. E orando, buscando de Deus. Olha, o nome, Ministério em Ação, foi... Deus me falou na madrugada. Mulheres em Ação. Deus falou em madrugada. Aí a gente ia colocar Ministério de Mulheres, né, IBL. E eu liguei para o pastor Márcio, falou, pastor Márcio, né, o que que você era? Ele falou, não, filha, isso é muito espiritual. Porque o Ministério o pessoal acha que é Brasília, sabe? Isso, acha que é Brasília. Acha que é uma coisa, assim, muito pesada. Uma pessoa para aproximar do Ministério, ela pensa duas vezes. Ele falou assim, vamos pensar, vamos pensar. Que tal casa? Aí ele falou algumas coisas. Depois ele falou assim, casa rosada. Eu falei assim, a minha grada, casa rosada. Então tá, filha. Então tá. Aí eu já tinha sumido a casa toda, já tinha colocado o Felipe para escanteio, a missão. Não é nenhum plágio lá na Argentina, que se não me engano é o Palácio Rosa, alguma coisa. É, tinha o Palácio Rosa aí. Então eu falei, tá bom, vai ser casa rosada, né? E o Ministério em Ação, de Mulheres em Ação. Que é o desejo... Que dá esse dinamismo, né? Dá esse dinamismo. Porque o nosso desejo não é a juntar uma multidão à nossa volta. O nosso desejo é ensinar, é restaurar, é trazer a existência, a vida de Deus na vida dessas mulheres. Não só ministerialmente, não só para trabalhar no Ministério. Mas para ser essa mulher dentro da sua casa, em primeiro lugar. Saber como é ser uma esposa. A primeira aula deve ser elas falarem menos. Acho que não tem jeito, viu, filha? Acho que não tem jeito. Não, uma pessoa, a minha esposa, um dia falou assim, não, a gente fala muito, é porque geralmente tem que falar com o homem duas vezes. É verdade, ou quatro. Então assim, nós começamos a pensar, né? Deus começou a me dar, e como é que eu ia trabalhar. E o pastor Márcio um dia me chamou, filha, são 24 mil naquela época, 24 mil mulheres. Uau. Que estão sob seus ombros, né? Eu falei, Deus de misericórdia. É muita responsabilidade. Como é que eu vou trabalhar com isso? E fui para casa, e orei, e dormi, e Deus, então começou a me dar direção. Você não vai trabalhar o global das mulheres, você vai trabalhar, né, por grupos. E o que tem faltado na minha casa é aquelas que cuidam das viúvas. Então, o primeiro grupo vai ser o grupo das viúvas. Um trabalho específico dentro da igreja, só com as viúvas. Tem muito mulheres em ação dentro da igreja, só para as viúvas. Cuidar das viúvas. Esse assim, foi assim, muito direto no meu coração, aquilo que Deus falou comigo. E eu falei com o pastor Márcio, falei, olha pastor Márcio, né? Eu tenho essa direção. Eu falei, ó, então começa. E agora eu tinha que ter líderes, porque eu não podia trabalhar com todos os grupos. Mas comecei mesmo assim, convidar as viúvas. E agora eu tinha que ter líderes.